E aí, como vão de novo mundo? Porque é um mundo novo esse, né? Inédito para todo o planeta. E tá mal começando, a gente nem sabe todos os desdobramentos que virão pela frente ainda. E como é que tá indo a cabeça nesse novo contexto? A gente pode imaginar que os extrovertidos estejam talvez sofrendo mais, porque dependem quase vitalmente dos rolês, de ir para a rua, encontrar as pessoas, socializar, deve estar sendo um sofrimento bem importante para toda essa gente. Que tem, como a gente fala na psicologia, o locus de controle externo, muitas vezes. Quer dizer, joga muito para a galera, se importa muito com a opinião das outras pessoas. E de repente, quando se vê confinado, com pouca gente em volta, faz como, né? É novidade, novidade bem grande. Para os mais introspectivos, né? Que gostam de ficar sozinhos, que apreciam, até a própria companhia mesmo, muitas vezes. Sabem se virar para se entreter, ou para realmente se interessar por livros, por sites, por séries, jornal. Uma porção de coisas, talvez para essas pessoas esteja sendo um pouquinho mais suave. Agora, sem falar em todo mundo que não tem escolha, tem que trabalhar, porque está envolvido com os serviços essenciais que não podem parar e que estão enfrentando o transporte público o tempo inteiro. Aliás, a gente pode tentar exercer a solidariedade, né? Eu já comprei uns frasquinhos de álcool gel para dar para o porteiro, para quem estiver precisando, porque usa transporte público sempre e não acha normalmente, né? Então, é um momento para a gente pensar outra vez todos esses laços que nos unem às outras pessoas. Aqui no elevador tem duas ofertas de jovens que estão se disponibilizando para fazer compras para idosos. Bacana de ver tudo isso. Agora, sem dúvida, existe essa pressão que faz aflorar um outro lado na gente que não é tão legal assim. que é, por exemplo, a sobrecarga, que a gente vem falando mesmo, né? No sistema 2, no nosso lado mais racional, mais ponderado, que consegue avaliar com mais cuidado as alternativas. Claro, tudo isso exige um esforço muito grande. E nesse momento em que tem também um bombardeamento de informações, algumas super estapafúrdias, né? Que não fazem sentido, não combinam com as outras. Fica todo mundo meio atrapalhado, querendo usar o seu semáforo emocional. Veja a coluna da semana passada. Para dizer, ah não, então isso aqui está liberado, beleza, eu vou me jogar. Porque está angustiado de ficar confinado. Quando, na verdade, até poderia ficar mais tempo nessa situação. Então, o fato de ter essa sobrecarga, tanta exigência em cima de todos nós, os pais com crianças, todo mundo tendo que cuidar da casa, da comida. Cada vez que vai para a rua, volta, tem que desinfetar tudo. Aliás, ficar de quarentena tem essa vantagem. A gente fica na casa limpa, livre de vírus e não precisa ficar tomando banho de álcool gel o tempo inteiro, né? Mas, essa situação toda, que exige que a gente funcione de uma maneira que nós não estamos habituados, então, o nosso sistema 2, ele fica muito ligado, muito acionado o tempo inteiro. Não dá ainda, exceto talvez para lavar as mãos, para a gente acionar o sistema 1, que é o jeito automático, o piloto automático, que vai lá e tchá, 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 tchá. A gente já tem alguns jeitos, eu conto até 40 meio rápido, para dar uns 20 segundos, enfim. Tem gente que canta, tem gente que reza, tem para todos os gostos. Mas, tirando estes hábitos mais evidentes, a gente ainda está tendo que se adaptar a tudo isso. E, é essa situação que representa uma exigência muito grande para o nosso sistema 2, que é o responsável por autocontrole, por análise mais minuciosa, prestando atenção aos detalhes das situações, até para fazer escolhas. Então, fica só o alerta final. Cuidado para não descontar esse mal-estar tão grande em falta de autocontrole. Impulsos para comer muito, beber muito, fumar muito, comprar muito, ou até jogar muito também, envolvendo dinheiro. Porque, nesses momentos, a gente está com o autocontrole já, assim, esgotadaço, né? E, claro, cair nas tentações fica mais fácil. Então, é bom esconder o cartão de crédito, deixar ele bem difícil. Não pôr a cerveja na geladeira, porque você não vai tomar quente. E daí, quando vier o impulso, você vai ter que esperar, colocar na geladeira, até ela gelar, talvez até você tenha se entretido com alguma outra coisa. Não deixar as comidas cheias de gordura e açúcar à vista, porque o que os olhos veem, o coração e o estômago sentem, sim. Então, se ajudar com uma certa arquitetura de escolha, quer dizer, com a disposição das coisas no seu contexto, na sua casa, que facilitem que você tome as melhores decisões para você mesmo. Vamos que vamos! A luta continua, porque este vírus não está dando trégua ainda. Mas, havemos de achar a luz lá adiante.